Porto Alegre organiza a rede de proteção de crianças e adolescentes para a Copa de 2014. O objetivo é reduzir a vulnerabilidade dos pequenos em eventos internacionais. Projeto ensina crianças a construir instrumentos musicais com materiais recicláveis. Convênio vai permitir que o laboratório farmacêutico do estado volte a produzir medicamentos. O poder público e a sociedade civil devem reforçar o cuidado com as crianças e adolescentes no período de realização da Copa do Mundo. A questão foi debatida hoje em um seminário e está relacionada com a imagem do Brasil no exterior, bem como as necessidades das famílias de baixa renda. O trabalho infantil motivado até pelas famílias. A exploração sexual de menores de 18 anos com o apelo do estereótipo das brasileiras no exterior. A violência contra crianças e adolescentes. A realização de grandes eventos como a Copa do Mundo ampliam a vulnerabilidade dos pequenos e não deve ser diferente no Brasil. Por isso a presidência da república está exigindo que cada cidade sede da Copa do Mundo de 2014 organize grupos de trabalho para a prevenção baseados nas experiências internacionais. Nós temos que cuidar especialmente durante esse período, ter maior efetividade da polícia, dos conselhos tutelares, dos conselhos de direitos, o poder público está trabalhando. E também ter uma família, o cidadão, a sociedade civil ter essa consciência. Um seminário realizado na sede dos Jogos em Porto Alegre, o Complexo do Internacional marca a criação do grupo de trabalho de proteção de crianças e jovens na capital gaúcha. A prefeitura de Porto Alegre, como a São Rua, já está intensificando as ações que atraem as crianças para a rede de proteção e também evitam o trabalho infantil. Outra frente, indicada inclusive pela Unicef, tem a ver com as férias escolares, que não devem ser gerais durante a Copa. A criança ter o que fazer e não ter o que fazer, então, essa vai ser uma das grandes discussões que nós faremos no seminário das escolas abrirem, não abrirem, de como é que nós vamos atuar nessa instância para que realmente as crianças e adolescentes estejam atendidas com seus direitos garantidos. Temos um atendimento junto a uma parceria com a prefeitura, no Projovem e na Universidade de Escola, atendendo cerca de 2.500 crianças no turno inverso diariamente. Então, esse é um trabalho, tem mais o Interagir, que temos 300 vagas disponíveis, trabalhamos em parceria com o CRAS, Glória Cristal Cruzeiro, pela necessidade, para quem está começando, é claro que vai ficar gravada a memória, tanto as coisas boas quanto as ruins. Então, por isso que a nossa preocupação é de que eles tenham a melhor lembrança possível. O Laboratório Farmacêutico do Rio Grande do Sul e o Grupo Multilab Taqueda assinaram uma carta de intenções para a produção de remédios, o que vai permitir a retomada da produção pelo estabelecimento público. O convênio vai permitir a Lafergues recuperar sua carteira de produtos registrando medicamentos junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Grupo Multilab Taqueda, com sede em São Jerônimo, é o maior laboratório farmacêutico instalado no Estado. O setor de saúde avançada em medicamentos é considerado estratégico e integra as ações de incentivo da política industrial gaúcha. Estamos pretendendo organizar, inclusive, uma missão de governo para apresentar esse trabalho, esse conjunto de medidas que está sendo conduzidas pelo gestor estadual, pelo nosso governador, pelo nosso secretário de saúde, para que a gente possa, junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pleitear um grau de prioridade na análise enquanto uma ação de Estado. Um projeto que visa resgatar um patrimônio que é do nosso país, dos laboratórios oficiais do Lafergues, tem mais de 17 laboratórios que atuam de maneira similar, espalhados pelo Brasil afora. A lista de produtos a ser clonada pelo Lafergues soma 15 medicamentos, entre os que já têm registro deferido e os que estão em fase de peticionamento. O conjunto soma quase um bilhão de reais em valores de mercado. De forma nenhuma nós vamos competir com o laboratório. Nossa produção é uma produção destinada ao Sistema Único de Saúde, lá dentro das nossas possibilidades. Mas isso facilita que este registro nos deixe prontos para iniciar outros trabalhos. E isso é que é fundamental para o Estado. Isso vai fazer com que o Estado do Sul volte a ter um laboratório funcionando. O atendimento da farmácia de medicamentos especiais do Estado, em Porto Alegre, voltará ao normal nesta quinta-feira. Os usuários podem retirar medicamentos das 7 horas às 5 da tarde na Avenida Borges de Medeiros, esquina com a Rua Riachuelo. Ontem a farmácia estava fechada para balanço de estoque ou um procedimento padrão que deve se repetir em setembro, outubro e novembro. O governo do Estado realiza mais uma caravana de interiorização. A região escolhida é o noroeste rio-grandense. A repórter Lisiane Motini está no município de Sagrada Família e traz mais informações. Aqui no município de Sagrada Família, 371 quilômetros de Porto Alegre, o governador Tarso Genro conferiu as obras de pavimentação da ERS 325. Logo mais, a equipe se desloca para a cidade de Jaboticaba, onde o chefe do executivo visitará a escola Francisco Gopler, onde foram investidos 268 mil reais. No caminho da interiorização está também a cidade de Seberi, em que conheceremos o Instituto Estadual de Educação Madre Tereza, que está em obras e teve investimento de 290 mil reais. E a última parada desta quinta-feira é Rodeio Bonito, cidade onde o governador conhecerá a Associação Hospital São José, onde foram investidos recursos no setor de traumatologia. A equipe da TVE acompanha a interiorização de perto, ouvindo o governador e também os moradores. Direto da cidade de Sagrada Família, Viziane Motini para o Jornal da TVE, primeira edição. Assista depois do intervalo. Projeto Reciclar é Show ocorre em 100 escolas públicas do país. E veja também. A defesa de um plebiscito popular para garantir a instalação de uma Assembleia Constituinte no país. Esta é uma das propostas dos movimentos sociais que realizaram a plenária estadual ontem na capital, Gaúcha, analisando o significado das manifestações dos últimos meses. Juventude atenta ouvindo um veterano, João Pedro Stedley, um dos principais coordenadores do movimento do Sem Terra, ele fez uma análise da conjuntura política e econômica atual. Não poupou críticas. Os movimentos populares estão nas ruas, nas redes sociais, na internet, mas uma forma eficiente de dar direção a todas essas reivindicações é assim, debatendo. A luta de massas na rua é necessária e é ela que proporciona esse momento de ascenso que a gente vive hoje. Mas sem o diálogo, sem o debate, sem a articulação política e sem a gente debater um projeto de sociedade que a gente está defendendo, essa massa na rua não faz sentido. Não a nossa Constituição atual, que é uma Constituição de um outro marco histórico, que é a Constituição cidadã, uma Constituição que é do marco histórico da ruptura com a ditadura militar. A gente já está em outro marco histórico. As ruas estão dizendo isso, que é preciso mudar. E para mudar a gente precisa de uma nova Constituição que taxe, por exemplo, as grandes fortunas, que regulamente, por exemplo, a comunicação. Divulgada a lista de segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. As matrículas dos aprovados nesta etapa do SISUTEC devem ser feitas até o dia 27 deste mês. É de responsabilidade do aluno o contato com a instituição de ensino para saber que documentos devem ser apresentados para efetivar a matrícula. Colocar as crianças como protagonistas e contribuir para a educação no país e na formação de cuidados cidadãos. É o que propõe o projeto que estimula a habilidades motoras, a criatividade e a integração. Na escola, os alunos aprendem a construir seus próprios instrumentos musicais com diferentes materiais reciclados. Também ensaiam apresentações com músicas próprias criadas para uma competição, usando a reciclagem como tema. Ao final, os estudantes da instituição vencedora terão a chance de participar de um evento de encerramento. A iniciativa é resultado de um programa de sustentabilidade desenvolvido pela empresa Tang. Todo o conteúdo que a gente está desenvolvendo dentro dessas escolas, também qualquer outra escola no país inteiro, pode baixar o conteúdo no nosso site e implementar na sua escola livremente. O projeto Reciclar é Show acontece em 100 escolas públicas espalhadas por todo o país. Durante cinco meses, mais de 50 mil estudantes aprendem, por meio da reciclagem, a criar e tocar seus próprios instrumentos. A gente está aprendendo junto, na verdade, né? Desde março, quando os oficineiros foram para São Paulo para aprender um pouquinho das técnicas de construção de instrumentos. E vir aqui trocar com a criançada é o maior barato, né? Apesar deles serem super cheios de energia mas é bem legal. E a oficina vem mudando a vida de crianças como Vladimir, estudante do sexto ano do ensino médio. Um menino bem tímido e isolado que se revelou um grande líder da banda durante o projeto. Primeiro eu me importo o que eu estou fazendo para depois eu dar início ao que eu vou fazer. E o violão? Eu queria saber a respeito, por exemplo, se tu pretende tocar violão, essas coisas. Segundo a avó de Vladimir, além de um novo talento musical, o neto descobriu na oficina o valor da relação com os colegas e até em casa as coisas mudaram. Ele era uma criança muito agitada, ele não parava para nada. E outra coisa, ele era muito triste, ele não tinha, assim, essa alegria que a gente vê hoje nele. E o projeto não vai acabar na escola. Depois de encerrada a oficina, os alunos participantes vão ensinar os outros colegas, multiplicando, além do conhecimento, os valores aprendidos. A nossa ideia é continuar a fazer oficinas com esses alunos que estão participando do Recicle Show, com aqueles que não estão podendo participar, porque a gente não tinha o espaço físico, nós não tínhamos professores suficientes. Como eles gostaram muito e querem continuar, e os outros alunos já manifestaram esse desejo, então nós vamos fazer oficinas com esses alunos que estão aqui. Eles vão ser os multiplicadores do processo. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio-dia e trinta. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho